bom dia boa tarde boa noite gente como vocês estão vocês estão bem a gente está bem a gente veio fazer um baito aqui e tipo assim a gente tá no carrinho um caminhãozinho bem pequenininho que é uma viagem gente vocês não fazem ideia uma bagunça um lixo porque é carro de queimba de serviço não tá tão bagunçado assim ó tá não deixa eu mostrar o pessoal se não tá eles vão aí a pessoa ainda fala que não tá bagunçado é mais ou menos mais ou menos e nada a ver onde é o o centro é no murakami no murakami ao ao aquele joivo lá e até para a direita e peço que vai se desmontar o carro a gente é no quei trago papai novinho olha o pneu e aí e aí a bateria tá fraca olha 40 e ele tá indo olha quarenta e cinquenta e o que trago tá andando sessenta vixi e se quiser ele anda setenta oitenta é bom quebrou o carro dele que não muita pressão não gente do céu como que a pessoa vai trabalhar lá no serviço pega o carro velho caindo os pedaços a gente vai comprar um negócio lá para fazer um teto um contêiner um teto aí a gente tá indo no quei trago que é um caminhãozinho depois eu vou comprar para a batata tem um carro acho que tem um nigeriano lá atrás tá com aqueles fogos não ligar de lado assim eu tô achando uma batata passar batata para nós aí eu vou pegar o que a gente vai vai lá comprar essas coisas para trabalhar e eu vou filmar o que trago para vocês e filmar lá o ricardo fazendo o serviço que ele tem que fazer hoje e amanhã ele tem que fazer esse serviço eu acho que é bem né eu vou começar assim de meia-dia-pa-tarde né tem que comprar as coisas tudo né de manhã a gente vai almoçar 11 horas mas ficou muito estranho desse carro tá ligado aqui ó que é muito grandão aí lá fora o carro aqui ó tá ligado eu estou de cima sou um mini caminhoneiro bom praticamente eu posso dizer tá ligado é um minicaminhão aí quando ele desenvolver evoluir ele aumenta uma voz dele é esse caminhão aqui ó depois eu vou filmar para vocês quando a gente chegar lá eu vou filmar o caminhãozinho para vocês então falou até já já quando der para filmar eu vou filmar tá ligado então a gente parou viemos em casa tomar um café ele foi nego esperando abrir o home center para gente comprar os negócios que precisa eu nem sei o que aí me contrataram para fazer um trampo que eu nem sei fazer esse trampo o cara ela perguntou se eu sabia eu falei apanha se eu não sei praticamente eu trabalhei eu nasci no trampo desse aí quem já viu isso hein gente tá me pagando mais caro para fazer o trampo eu sei que tem gente que faz mais barato e sabe fazer ele é doido deixa eu filmar aqui para vocês o quei traca aí o cara disse que esse quei traca é novinho olha ele lá olha como ele fica engraçado e a bagunça ele olha não vai amarrar ali não e bora lá gente eu tô com a bandeirinha de novato vou separar vai dizer porra eu vou dizer ah eu esqueci do outro carro com o main e colocar pausa aqui gente a bola verdade a gente tá chegando aqui no chrome 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 sinta é do lado de lá né não pra cá é para a esquerda olha ela de ir lá eu ia para a direita eu devo ir para a direita nossa eu joguei água aqui fica pior nossa eu me desciplando aqui ó será que já é para a esquerda olha abriu quase agora mas já tá montado olha tem um que e traca ali ó é um que e traca mais novo do que este é que o que é e é o outro é que o tramo será o outro não tem outro outro não é que tem outro o outro não tem né não tá estacionado o final chegando da entra-se entra-se ó tá aqui ó tá entra-se, entra-se e sai-se, que a gente vai lá agora, que eu não sei o que vai comprar, mas eu sei que eu vim, vamos precisar no youtube, como é que faz, quem já viu a pessoa pegar um serviço sem saber fazer o serviço, dizer que sabe, só o Ricardo mesmo, então é isso gente, eu vou parando aqui, quando eu pegar as coisas eu volto, então gente, não tinha lá, que a gente ia comprar, aí a gente vai em outro home center, que no caso é o Royal, vamos lá no Royal, ixi, deu vontade de fazer uma rima agora com o Royal, nossa, eu não consigo nem abrir o olho por causa do sol, sol nos meus olhos, agora sim eu posso, tá fechado ainda, quer dirigir? não quero não, que esse carro é muito velho, eu quero dirigir um carro novo, então é isso pessoas, e a gente vai seguir viagem, porque a gente tem que trabalhar, né, a gente não, ele, eu não, tá aqui comigo, ele não vai trampar ainda, vamos ver o que que vai comprar, né, né, vamos ver se tem os negócios que a gente precisa, para comprar, e vamos comprar, então é isso, falou pessoas, vai já já, uma espia paisa, espia quem quer levar uns tombos, toma, filma aí, olha aí, eu no carrinho, viu, o Ricardo, ele tá pegando, é um pegozinho, pegadinho, só, não faço isso não, viu, vocês é a sua brincadeira não, a gente vai comprar aqui agora, espera aí, é um ano, aí pega aí o que precisa, pega tudo, tem quatro, tá, ó, pega tudo, tá, ó, pega tudo, sem duro, ó, bagulho zoado, e como é que eu vou dirigir agora? assim eu acho que não caiu, né? não, cai não. E vem comigo então, a gente foi comprou agora as coisas, está amarrada ali atrás no caminhãozinho, esse caminhão. Eu estava falando para a minha mulher agora, a vida de caminhoneiro é foda, tá ligado? Caminhão velho. É as estradas, já tem muito tempo já. E a gente agora está indo lá para fazer o serviço. É, o serviço só vai ficar para casa de meio dia para tarde, eu acho. Você vai ter que tirar logo aquele que o cara colocou em cima? É, eu vou tirar aquele lá. Eu vou fazer umas besteiras, tirar as mentiras da padeira, talvez cortar as padeiras. Vê o que vai começar a fazer. E eu vou gravar para vocês. Fazer nada. Ficar só olhando. Falou? Ficar só olhando demais, vai demais. Ficar só olhando. Eu vou para casa. Vai, você vai. É bem pertinho para você, é perto mesmo. Eu estou pensando em almoçar e deixar tudo lá para não voltar para casa. Aí está muito quente. Liga o ar frio aí. Liga o ar frio. Liga o ar frio. Liga o ar frio. Aí é velho, mas tem o carro. Tem a. Tem a frio, tem a quente. Tem tudo. Dá até banho no gás, vai dizer esse carro. Esse carro no Japão é inteligente. Então é isso. Falou. E até mais. Fome. É. A gente vai passar agora na linha do trem. E tipo, não dá bagulho direito porque está muito sujo. Passou no trem. Aí está passando. Passou. Aí agora vai abrir lá para nós passar. E aqui. O reboque, pronto. O reboque vai buscar o que entra. Só pode. É o diaf, ó. Está vendo o diaf, o do seguro que eu pago no carro? É o mesmo. Se der defeito, é só ligar para ele. Está rebocando o carro, ó. Bateu, será ou parou? Bateu. 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 Só bateu no lateral dele, ele mandou buscar. Apaga para isso. Aqui, ó. Aqui tem que fazer o tomaré. Tem que parar, olhar para um lado, olhar para o outro e seguir. Seguir. Não pode passar direto. Não pode passar direto. Mesmo que o trem já tenha passado. O primeiro carro não precisa. É. Porque o carro já está parado. Já está sendo a capa de abrir, né? A capa de abrir. Estou falando tão bonito hoje, né? Uhum. Mas o segundo já ir posteriormente. Tá ligado? É. Tem que fazer o tomaré. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado aqui nas quebradas. Olha essas ruas do Brasil, né? É. Mas o barulho é do carro não, hein? Que a rodagem é muito ruim. Tá ligado, né? Aí ligado, né? O menino fez barulho. O carro estava vindo. Estou de cima. Estou de cima. Estou de quebrado. 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 Olha, aqui é um desmanche de carro, ó. É um desmanche legal, né? Tem que falar que é um desmanche legal. É. Um desmanche legal de carro, né? E não ilegal. É legal. É. É. É isso. Eu 2 sexo. Mostar aqui. Mostar aqui. Soslo que está por aí. Mostar aqui. Consta o caminho. Vou botar um caminho para essa bala aqui. Oi, Maria. Ah,惹. E é aqui que dá a trabalhar hoje. Esse == Aqui == which presence un lixão, dievish. Esse� é o que é por aqui hoje. Ele vai mexer nas coisas Aqui é um lixão, tá vendo? Onde aqui ele separa tudo pra reciclagem Tudo parece reciclagem Depois a gente vai arrumar aquele container ali Onde está a escada ali Ele vai fazer a cobertura ali Eu vou fazer a cobertura ali Eu vou fazer a cobertura ali E aí, aprendeu? Aprendeu? Aprendeu. Olha, esse é o amigo da República Dominicana. Esse é o vídeo para o YouTube. Olá! A gente parou um pouco, porque já vai dar a hora do almoço. E ainda faltou seis telhas. A gente comprou só cinco. Pensando que ia dar, mas o container é largo, né? Vai ter que comprar mais. Aí a gente vai almoçar e vai comprar as telhas. Entrei aqui para carregar um pouco o keitai, porque estava descarregado. O negro já veio a lei e tal, pá. E assim vai. E é isso aí. Falou! Então, gente, eu vim finalizar o vídeo para vocês. E eu não coloquei o restante do vídeo, porque choveu. Está fazendo muito frio aqui. Mas é isso. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, do dia que a gente vai fazer o baito, tá bom? Se gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha com os amigos. E não esquece de se inscrever no canal para dar aquela focinha, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais! E aí E aí